Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre o teu novo canto Escreva num pano em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro querendo te empresto Se impere da coisa, sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Tente passar pelo que estou passando Tente passar Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro querendo te empresto Se impere da coisa, sem haver engano Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Oh, baby, 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 oh Tudo certo, tudo certo Tudo em volta está de certo, tudo certo Tudo certo como dois de dois são cinco Meu amor Meu amor Tudo em volta está de certo, tudo certo Tudo em volta está de certo, tudo certo Tudo certo como dois de dois são cinco Tudo certo como dois de dois Meu amor Meu amor